De onde o baiacu tira o ar pra inflar quando ele tá embaixo d'água? Eu não sabia essa resposta, fui atrás e fui surpreendido. Baiacu é aquele peixe que quando chega um inimigo querendo dar uma bocanhada nele, ele infla e aí ele parece maior. Isso protege bastante porque o outro bicho pode ficar com medo ou o bicho olha e fala, putz, não vou conseguir engolir esse peixe, melhor procurar um peixe menor. Como é que esse peixe infla? Eu sempre achei que ele tirava ar da água ali e inflasse. Só que não tem muita lógica, né? Porque se ele inflasse com ar, ele ia começar a boiar. Então o baiacu ele infla engolindo água. Ele engole um monte de água e aí ele fica muito maior. Inclusive eu li um artigo pedindo pros mergulhadores não ficarem provocando esse peixe, porque é engraçado você ver ele inflando, porque quando ele infla ele demora muito tempo pra desinchar e nesse tempo em que ele tá infladão ele fica com muita dificuldade de nadar, depois ele se esforça muito pra tirar água dentro dele. Então faz todo sentido que se você for mergulhar não fica lá brincando com o baiacu.